A história de Hércules começa exatamente em Ítaca, mas esta aqui não, inicia-se no estado de Nova Iorque. É, seu todo, o que está fazendo aí, é? Isso aqui é uma bomba pra gente que não bate bem, entende? Eu vou ganhar um milhão de dólares e deixar de trabalhar pro rabugento do patrão. Bracasonado. Bracasonado. Bracamana. Bracamana? Zanacana. Zanacana. Mou, por favor, você está bem, Mou? Diga que está bem, por favor, Mou. Tudo em ordem. O que ele está tentando fazer? Sim, é claro. Protejam a carruagem voadora, que ninguém chegue perto dela. Fazer o coração de Deus ihre manhã com óleo. Aún... Passada não é mais em risco do, Mút 다음... Boa sorte! Conceiro! Eu volto o brámano! É isto aí? É isso aí? M modificar de... Ih não morrer! Estão vendo? Não precisam se preocupar. Nenhum ser vivente pode remover essas rochas, a não ser Hércules. Hércules? Estava na cara. Eu mesmo não conseguiria fazer melhor. Obrigado, Hércules. Opa, você está onde? Eu vou dar a mão pra você. Venham. A Ítaca e o Palácio receberam homenagem do meu povo. Lá, vinho e comida. Eu vou lá. Há três mil anos que eu não como. Espera aí, João.